E de Olho no Carnaval, uma campanha quer reforçar a proibição de vender bebidas alcoólicas para adolescentes e os riscos do consumo de álcool entre os jovens. Bebeu ou perdeu? Este é o tema da campanha lançada hoje pelo Ministério da Justiça. A ideia é mostrar aos jovens menores de idade o que eles podem perder ao consumirem bebidas alcoólicas. O foco da campanha lançada hoje pelo Ministério da Justiça está voltado para as principais cidades onde o carnaval de rua é considerado mais tradicional. Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Ouro Preto e Belo Horizonte. As peças serão veiculadas em rádio e televisão e também vão estar disponíveis pelas redes sociais. Durante o anúncio, o ministro da Justiça fez um apelo aos donos de comércio. Que cumpram a lei, que não vendam álcool a adolescentes a menores de 18 anos. É um apelo muito forte que nós fazemos. E a pergunta aí, se fosse o filho, como você ficaria nisso? O apelo, evidentemente, é aos adolescentes que percebam que a vida pode ser curtida também com muita alegria, com muita felicidade durante o carnaval sem que exista o consumo de álcool. Este dono de um bar em Brasília diz que não vende bebida alcoólica para menores, em hipótese alguma. Não adianta insistir. A lei tem que ser cumprida. Ela pode ser até questionada, mas tem que ser cumprida. Segundo uma pesquisa do Ministério da Justiça, que ouviu estudantes de escolas públicas e privadas das cidades mais populosas do país, em 2010, 41% dos estudantes de ensino fundamental e médio já haviam tomado alguma bebida com álcool pelo menos uma vez na vida. Por isso, o governo também quer preparar os professores para tratar do tema com os jovens. Nós temos um curso para capacitação voltada, este curso voltado exclusivamente para educadores. Este curso está com as suas vagas abertas exclusivamente para professores. Nós temos 100 mil vagas ofertadas para educadores em todo o Brasil. E aí